Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, neste último dia da novena, em honra de vosso glorioso mártir São Sebastião, pedimos, por sua intercessão, que nos torneis mais generosos e disponíveis para servir a nossos irmãos. Com a vossa graça e ajuda, queremos trabalhar pela salvação das almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste último dia da novena, ouçamos agora o versículo do livro do Apocalipse de São João. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para corvos à prova, e passareis pela tribulação durante dez dias. Se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Este versículo do livro do Apocalipse de São João, é um versículo que foi dirigido à igreja de Esmirna, mas também que serve a nós. Fala da perseguição. São Sebastião, ele sendo cristão, mais tarde foi entregue como cristão e então preso. Mas não perdeu a sua esperança. Por isso então ele entregou a sua vida e morreu por causa de Cristo. Exatamente porque tinha esperança no coração. Imaginemos que ele, preso, tinha a oportunidade de se livrar da prisão, se negasse a Cristo. Mas ele não negou Jesus, porque trazia no coração a esperança do céu. E sabia que mesmo que fosse morto este corpo, sua vida pertence a Cristo. E é esta, a esperança cristã, que nós trazemos no coração. E por isso, pode vir tribulação, podem vir dificuldades, pode vir até a morte. Mas nós temos esperança de que a morte não é a última palavra. De que o Cristo é de fato a nossa meta final. Que nós saibamos perseverar sempre na esperança. Como fez São Sebastião, o soldado da esperança. Vamos agora com você, elevar nossas súplicas neste último dia da novena. Rezando com você e por você. Ó glorioso mártir São Sebastião. Exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade. Alcançai-nos de Deus, a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos ao vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo. E servir somente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso mártir de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças e mares do corpo e da alma. Tudo segundo a vontade de Deus e para a minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, soldado da esperança. Nós temos a ladainha São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. O pregador do Evangelho, intercedei, o mestru da justiça, intercedei, soldado de Cristo, intercedei, o mundo da paz, intercedei, São Sebastião, São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Onde o mundo da fé, intercedei, o mestre da caridade, intercedei, o mestre do cristão, intercedei, o mestre do amor, intercedei, São Sebastião, rogai por nós, intercedei, intercedei a Deus por nós. São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, protetor dos oprimidos, intercedei, intercedei, a dor dos escondidos, intercedei, o mestre do cristão, intercedei, intercedei, o mestre do amor, intercedei, São Sebastião, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós Da frente da guerra, nos protegei Da domina e da cerveja, nos protegei Da justiça e do desprezo, nos protegei Da carence e do desprezo, nos protegei São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós Da vontade e dos correntes, nos protegei Das grandes importecias, nos protegei Da chuvis e doença, nos protegei Da destino e da desprezo, nos protegei São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós Da desgraça de João, nos protegei Da domina e da mentira, nos protegei Não deixe a bênção, nos protegei Não deixe a bênção, nos protegei Não deixe a bênção, nos protegei São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós Cantemos um de São Sebastião São Sebastião, rogai por nós, intercedem a Deus por nós Lá estava o Império Romano Ocupado por um homem coelho Deu o nome de Gliocletiano Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela Gente desumana Resolveu ser um cristão O governo deste imperador O jovem era o seu saudado Algum dia, através de alguém Para o grupo de Cristo foi levado Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela Gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva! 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 Viva!